Música Dança, 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 dança da bundinha Eu quero ver você morena Eu quero ver você pretinha Que eu me amarro na morena Eu me amarro na pretinha Por isso elas duas Dança, dança da bundinha Quando chega no salão E começa a rebolar Dança, dança da bundinha Pra galera se animar, dança, dança Dança, dança, dança da bundinha Eu quero ver você morena Eu quero ver você pretinha Dança, dança, dança da bundinha Eu quero ver você morena Eu quero ver você pretinha Não importa pra mim Aonde você mora Eu quero ver você dançando Comigo toda hora Você mexe gostoso Você dança bonitinho Você dançou bundinha Com Garrinche e com Julim Pra não ficar de bigode Você dançou também Com Marquinhos do Fazenda Com Mascote e com Neném Eu fui no baile responsa Lá na chacara do céu Você, você dançou bundinha Para o Dande e o Tafarel Dança, dança, dança da bundinha Eu quero ver você morena Eu quero ver você pretinha Dança, dança, dança da bundinha Dança, dança da bundinha Eu quero ver você morena Eu quero ver você pretinha Mas você sangue bom Que vem pro baile pra dançar Você está de parabéns E nota das tu vai ganhar Se você sabe dançar Revolando até o chão Tem ponchão de cabeça Para o meio do salão Dança, dança, dança Dança, dança da bundinha Eu quero ver você morena Eu quero ver você pretinha Dança, dança, dança da bundinha Eu quero ver você morena Eu quero ver você pretinha Dança, dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança da bundinha Dança, dança da bundinha Eu me amarro na morena Eu me amarro na pretinha Por isso elas duas Dança, dança da bundinha Quando chega no salão E começa a rebolar Dança, dança da bundinha Pra galera se animar, dança, 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 dança da bundinha Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha Dança, 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 dança da bundinha Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha Não importa pra mim, aonde você mora Eu quero ver você dançando, comigo toda hora Você mexe gostoso, você dança bonitinho Você dançou, bundinha, com garriche, com julim Pra não ficar de bigode Você dançou também, com marquim do fazenda Com mascote, com neném, eu fui num baile responsa Lá na chacara do céu, você, você dançou, bundinha Para o Daniel Tafari, eu dança, 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 dança da bundinha Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha Dança, 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 dança da bundinha Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha Dança, 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 dança da bundinha Dança da bundinha